Foi no início da noite da terça-feira na PR-182 no limite dos municípios de Amperi e Francisco Beltrão. Envolveu essa carreta com placas de Guarapuava em que o motorista não sofreu ferimentos e esse carro emplacado em dois vizinhos. O motorista, identificado como Marcos André Nicolô, de 39 anos, sofreu ferimentos graves após bater de frente com a carreta. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital regional pelos bombeiros. A polícia agora vai trabalhar para esclarecer como o acidente aconteceu.